Fala galera, bem-vindo ao Cine Derek, o melhor do cinema você encontra aqui. E hoje é dia de mais um vídeo para vocês, dia de uma lista bem legal, mas antes, o de sempre, deixe seu like, se inscreva no canal e ative todas as notificações do sininho para não perder nenhum conteúdo. De segunda a sábado novamente, sempre na parte da manhã. E se você não me segue lá na rede social, me siga lá no Instagram, arroba Cine Derek, lá você vai encontrar tudo sobre o cinema, séries, artistas e é claro, sobre o canal também. E hoje eu irei trazer para vocês mais uma lista de filmes de terror e dessa vez será sete filmes de terror na estrada. Isso mesmo, todos esses filmes se passam completamente na estrada, com algum assassino, alguma criatura e tudo isso é logo após a vinheta. Anthony Perkins em psicose. O tipo do cara que você apresentaria a sua mãe. Bridget, diretor e irmão. Olá Sidney, tá surpreso? E para começar essa lista com filmes de terror na estrada, eu começo com ele lá de 2005, Wolfe Creek, Viagem ao Inferno. Baseado em fatos reais, Wolfe Creek, Viagem ao Inferno é um filme sensacional, aonde acompanhamos ali um grupo de amigos que estão viajando pela estrada da Austrália, quando o carro deles quebram. Lá eles encontram um aparentemente senhor simpático que promete ajudar eles, mas o que esses jovens não sabiam é que esse senhor é, na verdade, um terrível psicopata que vem colecionando corpos há muito tempo naquela estrada. Wolfe Creek, Viagem ao Inferno é aquele filme que te deixa tenso e apreensivo do início ao fim, se passa todo o momento ali na estrada dos jovens tentando fugir desse senhor maníaco, e é claro, tem aquele ar mais tenso por ser baseado em fatos reais, você sabe que aquilo lá realmente aconteceu, então vale muito a pena você assistir, mas esses vocês terão que dar uma procuradinha aí para ver se encontra. O próximo filme de terror na estrada que eu vou trazer para vocês é o clássico lá de 2001, eu estou falando de Olhos Famintos, isso mesmo galera, Olhos Famintos é aquele filme na estrada de terror que não pode faltar numa lista dessa, e o filme acompanha aí a viagem de dois irmãos, a Trish e o Derek, que estão viajando de férias para a casa de sua família, quando no meio do caminho eles veem alguém jogando algo dentro de um buraco, de vez deles ir embora, eles decidem investigar o que essa pessoa jogou no buraco, sem saber que essa pessoa não é uma pessoa não, e sim aquela criatura que a cada 23 anos, 23 primavera, retorna para se alimentar dos humanos, e dessa vez os irmãos Trish e Derek serão os responsáveis pela perseguição dessa criatura, que passará a perseguir eles pela estrada até conseguir o seu objetivo. Olhos Famintos além de se passar na estrada, ele tem uma cena na cadeia ali, que é uma cena sensacional no arco final do filme, que todo fã desse filme dos Olhos Famintos lembra dessa cena, uma das cenas mais memoráveis do longa, e se você quiser dar uma assistida nele, ele está disponível na parceira do canal, a Dark Flix. O próximo filme de teor que eu vou trazer para vocês que se passa na estrada, é o filme lá de 2007, A Morte Pede Carona. Isso mesmo galera, A Morte Pede Carona é um filme sensacional de terror que se passa na estrada, esse é o remake, tem o original, mas eu nunca cheguei a assistir o original, então eu gosto muito desse remake, acho bem divertido, não sei como é que funciona ali o original, se é a mesma premissa, se é a mesma coisa, mas esse filme garanto que vocês vão gostar, temos ali o casal, a Grace e o Jim, que estão viajando ali de férias, quando eles no meio do caminho ali, numa noite chuvosa, eles encontram um cara pedindo carona, eles não dão carona para esse cara, algum tempo depois, esse mesmo cara encontra eles num poço de gasolina, e com dó do que eles fizeram na primeira vez, eles decidem dar carona para esse rapaz, mas era melhor eles ter continuado a viagem, e não ter parado para dar carona não, pois esse cara é nada mais, nada menos do que um terrível psicopata, que pede carona no meio do caminho, para matar as suas vítimas, então esse casal terá que lutar pela sobrevivência, de uma forma sensacional, uma forma assustadora, o seu arco final também se passa numa cadeia, também é uma cena memorável ali, com a nossa final girl, a nossa garota, terá que enfrentar esse cara psicopata que deram carona, ele é um filme sensacional, e se você quiser assistir a morte pede carona, vocês terão que dar uma procurada pela internet. O próximo filme de terror que eu irei trazer para vocês na estrada, é ele lá de 2010, Terror na Estrada, isso mesmo galera, Terror na Estrada conta a história de dois casais, que estão indo viajar, quando no meio do caminho, um terrível caminhão joga eles para fora da estrada, ele escapota e sofre um acidente, e quando parecia ser ali um acidente comum, e sem querer, logo ele descobre que na verdade não, esse caminhoneiro que fez isso, fez propositalmente, e irá começar a perseguir eles pela estrada, mesmo ele pedindo ajuda, carona para outras pessoas, esse caminhoneiro vai atrás dele, e o filme vai te levando para uma perseguição tensa, e assustadora. Terror sobre Rodas, Terror sobre Rodas de 2010, ele é um filme sensacional, ele tem dois nomes, se você for procurar ele, ele está como Terror na Estrada, e no outro nome, ele está como Terror sobre Rodas, se eu não me engano, ele está disponível na Amazon Prime, como Terror sobre Rodas, então vale a pena você dar uma conferida, ele é um filme bem legal, que se passa na estrada. O próximo filme de terror que se passa na estrada, eu trago para vocês ele lá de 2003, Rota da Morte, Rota da Morte conta a história de uma família, que está viajando na noite de Natal, para passar ali o Natal, a ceia com a sua família, mas no meio do caminho, eles decidem dar carona para uma jovem, que está sozinha ali na beira da estrada, uma jovem que era meio estranha ali, eu não daria carona se fosse eu, ia passar direto, mas eles decidem dar, e a partir do momento que essa família, dá carona para essa garota, coisas estranhas começam a acontecer, pois essa garota, na verdade está morta. Rota da Morte, é aquele filme tenso, apreensivo, angustiante, que vai te dar bastante medo, e o mais legal ainda, é que temos a nossa Elise de sobrenatural, que dá aquele ar mais interessante ao filme, se você nunca assistiu Rota da Morte, ele está disponível também na Prime Video. O próximo filme de terror na estrada, que eu trago para vocês, é o filme lá de 2001, Perseguição, Perseguição, temos nada mais, nada menos, do que o nosso saudoso, Paul Walker, é, o nosso Brian O'Connor, de Veloz e Furiosa, ainda era novo, deixou saudades, infelizmente não está mais entre nós, e esse filme é um filme de terror, ao qual o ator fez sensacional, onde ele, e mais dois amigos, estão andando pela estrada, viajando e tal, quando eles decidem, passar um trote, para um caminhoneiro, se passando por mulher, então ele se diverte ali, passando o trote, mas o que eles não sabiam, é que esse trote, que eles fizeram, era de um caminhoneiro, psicopata, isso mesmo, e quando esse caminhoneiro, descobre, que os dois rapazes ali, não eram uma garota, começarão a perseguir eles, até a sua morte, Perseguição de 2001, com o nosso Paul Walker, é um filme sensacional, aterrorizante, que se passa na estrada, e se você quiser assistir ele, está disponível, no Star Plus, E para encerrar essa lista, com filmes de terror na estrada, eu trago ele lá de 2010, A Armadilha, A Armadilha, novamente, um grupo de jovens, e desses jovens, meu Deus do céu, sempre se metem em confusão, bom, um grupo de jovens, está viajando, e sempre pedindo carona, eles vão viajando, pedindo carona, para as pessoas, até que eles decidem, pedir carona, para um caminhoneiro, esse caminhoneiro, dá carona para eles, acaba os trancando, dentro da caçamba, do caminhão, e jogam ele, num lugar abandonado, ali no meio da estrada, ao qual, há terríveis criaturas, deformados, que começarão, a matar, esses jovens, um por um, bom, ao contrário, dos outros filmes, dessa lista, que todos ali, passa totalmente, na estrada, esse é dividido, ele tem uma hora e meia, então teremos ali, meia hora, é meia hora, vai de filme, na estrada, e o restante, será dentro desse local, abandonado, com terríveis criaturas, mas como ele começa, pelo uma estrada, tinha que estar aqui, na lista, e se você quiser, tirar a armadilha, de 2010, está disponível, também na Prime Video, Então galera, do Cine Dereck, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês, tenham gostado, lembrando, que vocês votaram, lá nos stories do Instagram, e o canal agora, será novamente, os vídeos de, segunda a sábado, sempre na parte, da manhã, isso mesmo, e nesse sábado, eu irei começar ali, com o vídeo de sábado, será eu, fazendo uma crítica, da história, do nosso amigo, Melky Rodrigues, isso mesmo, uma história de terror, que veio para nos assustar, então eu irei ler ali, o primeiro e o segundo capítulo, e já no sábado, irei trazer o que eu achei, desse comecinho, dessa história, pois será o total, de seis capítulos, e pelo que o Melky Rodrigues, falou, o sexto e último capítulo, será algo, simplesmente, sensacional, como eu acho que será, a história inteira, então beleza, a partir desse sábado, o vídeo sempre, na parte da manhã, começando com a história, de Melky Rodrigues, valeu galera, até amanhã, e tchau, e tchau, tchau, e aí, Obrigado.